Olá pessoal, superfície de nível. Eu vou pegar uma função f que depende de x, de y e de z. Então eu escolho um ponto x, y e z, substituo aqui na f e encontro uma resposta que é o w. Então eu pego o ponto e levo numa resposta w. O que acontece? Eu não consigo desenhar o gráfico dessa função aqui, porque para desenhar o gráfico da função eu preciso de 1, 2, 3, 4 eixos. Só que no espaço em que nós vivemos não tem como desenhar 4 eixos ortogonais. Então ficou assim. O gráfico dessa função f aqui está na quarta dimensão, só que nós não conseguimos desenhar isso. Não dá para desenhar o gráfico de uma função que depende de 3 variáveis, porque quando eu junto com a resposta eu precisaria de 4 eixos para representar e não tem como fazer isso. Isso não significa que nós não temos informação sobre a função f. Nós temos informação nesse estilo assim. O que é uma superfície de nível? A superfície de nível sk de uma função que depende de x, y e z é o conjunto de todos os pontos, tais que a função é igual a essa constante k aqui.